Olá, mais uma vez agradecendo ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida, peço aqui licença aos nossos irmãos da espiritualidade para que eu possa iniciar mais um estudo da nossa abençoada doutrina espírita. O tema proposto para a noite de hoje foi justamente o impacto do trabalho de Kardec para o Brasil. E para que possamos cumprir o nosso objetivo, faz necessário que nós retornemos um pouco na história para que possamos trazer fatos que são extremamente importantes para a compreensão do conteúdo. Então, em maio de 1855, Rivail saiu da casa de uma senhora chamada De Pleine Maison, completamente atordoado. Não conseguira desvendar a causa da movimentação de sobe e desce das mesas. Mesmo assim, não desistiu. Passou a investigar outro fenômeno ainda mais intrigante. Os cestos escreventes. Encaixado no fundo de um cesto com a ponta voltada para baixo, um lápis respondia às perguntas formuladas pelos convidados em folhas de papel. Numa dessas sessões, em 30 de abril de 1856, a cesta se voltou para Rivail, e como se apontasse o dedo para ele, escreveu uma mensagem enigmática. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Era a deixa para Rivail começar a organizar o que viria a ser o Livro dos Espíritos. Então, após um longo trabalho de pesquisa, em Paris, no ano de 1857, nosso irmão, cujo nome todo era Hippolyte Léon Denisard Rivail, aos 53 anos, estava prestes a colocar um ponto final em seu mais novo livro, quando se viu tomado por uma dúvida. Usar seu nome de batismo ou recorrer a um pseudônimo. Sua mais nova publicação, o Livro dos Espíritos, nada tinha a ver com os mais de 20 livros didáticos de física, química e matemática que ele já tinha escrito e que eram adotados em escolas e universidades. Foi quando Rivail se lembrou de que, em uma das muitas sessões mediúnicas que participou, um amigo espiritual de vidas passadas, de nome Zéfero, havia dito que, na época do imperador Júlio César, ele tinha sido um líder druida, na sociedade celta. Seu nome era Alain Kardec. Kardec levou quase dois anos para concluir o Livro dos Espíritos. Em momento algum, se considerou o autor da obra. Na melhor das hipóteses, era apenas seu organizador. Não por acaso, a folha de rosto da primeira edição estampava a frase Para realizar as entrevistas com o Alain, Kardec conheceu e fez amizade com mais de dez médiuns, termo criado por ele para designar os intermediários entre os vivos e os mortos. Quanto aos amigos invisíveis, eram incontáveis. O Filósofo Grego Sócrates, o Apóstolo e Evangelista João, o Cientista Americano Benjamin Franklin. O Livro dos Espíritos, lançado no dia 18 de abril de 1857, em apenas dois meses, vendeu todos os 1.500 exemplares da primeira tiragem. Três anos depois, uma segunda edição, revista e ampliada de 501 perguntas e respostas para 1019, chegou às livrarias. Logo, a doutrina espírita despertou a ira da Igreja Católica, que considerava a necromancia, a suposta arte de adivinhar o futuro por intermédio dos mortos, um pecado mortal. Não demorou muito para o Espiritismo kardecista cruzar o Atlântico e desembarcar no Brasil. Por aqui, Kardec conquistou inúmeros aliados. Dois dos mais importantes são o educador francês Casimir Lietu, que traduziu para a língua portuguesa em 1860, Os Tempos São Chegados, a primeira obra espírita impressa no Brasil. E o jornalista brasileiro Teles de Menezes, que fundou em Salvador o primeiro centro espírita do Brasil, o Grupo Familiar do Espiritismo, em 17 de setembro de 1865. E o primeiro periódico espírita do país, O Eco do Alentúmulo, em 8 de março de 1869. O rastro de perseguição que a doutrina de Kardec sofrera na Europa logo chegou ao Brasil. Já em 1874, o Jornal do Comércio acusava o Espiritismo de produzir loucos, uma epidemia pior que a febre amarela, dizia um artigo da época. Em 1881, o bispo do Rio de Janeiro, Pedro Maria de Lacerda, publicou um manifesto em que chamava os seguidores de Kardec de possessos, dementes e alucinados. Os ataques sofridos não arrefeceram o movimento espírita brasileiro. Pelo contrário, fortaleceram a união de seus membros em torno da defesa da liberdade de culto e da consolidação do Espiritismo no país. Outros nomes de destaque na consolidação do Espiritismo foram, nós tivemos aqui mesmo no Brasil. Podemos citar o Dr. Bezerra de Menezes, chamado também de um médico dos pobres, que dentre um dos seus feitos, que era considerado de inteligência aguda, bom senso extraordinário e alma caridosa, doou seu anel de formatura a uma mãe para que ela pudesse comprar remédios para o filho que estava adoentado. Tivemos também nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Este irmão, em 1932, aos 22 anos, lançou seu primeiro livro, Parnaso, de Alentúmulo. Antologia de 259 poemas assinados por nomes como Castro Alves, Olavo Bilac e Augusto dos Anjos. Até 2002, quando desencarnou aos 92 anos, psicografou 459 livros e doou os direitos autorais de todos eles, com registro em cartório, para obras assistenciais. E também psicografou mais de 10 mil cartas. Algumas delas chegaram a ser aceitas como provas em tribunais. inspirado na noção de santidade católica, Chico Xavier adotou votos monásticos como modelo de conduta e espiritualidade. Assim, ele se tornou referência moral, não só para médiums, como também para os demais adeptos da doutrina. A doutrina codificada por Kardec tem hoje cerca de 13 milhões de adeptos no mundo inteiro. só no Brasil são 3,8 milhões. Isso significa que a cada três seguidores de Kardec, um é brasileiro. Com isso, o maior país católico do mundo passou a assentar outro título, o de maior nação espírita do planeta. A prática da caridade ajudou o espiritismo a ganhar força no Brasil. Hoje, muitos centros espalhados pelo país organizam bazares, recebem doações de alimentos e distribuem agasalhos, dentre tantos outros serviços de caridade, evangelização e pregação do amor em seu principal objetivo. O sucesso do espiritismo no Brasil, onde tem mais seguidores do que na França, pode ser explicado ainda pelo processo de religiosificação da doutrina no país. Se na terra natal de Kardec o espiritismo tinha caráter majoritariamente científico ou filosófico, no Brasil ganhou status de religião. Ao reforçar o caráter religioso do espiritismo, seus primeiros adeptos, oriundos de grupos socialmente privilegiados, como médicos, políticos e advogados, viram nisso uma forma de legitimar sua existência em solo brasileiro e escapar do Código Penal de 1890, que estabelecia punições como multa e detenção para quem praticasse o espiritismo. Dados do último censo apontam o número de espíritas no Brasil de 3,8 milhões. O de simpatizantes, segundo a Federação Espírita Brasileira, pode chegar a 30 milhões. Muitos não se assumem como espíritas porque têm outras religiões ou porque não enxergam o espiritismo como religião. Há também aqueles que vão aos centros atrás de alívio para alguma aflição pontual. É o que chamamos na sociologia de religião de clientela, um tipo de religiosidade de serviço que não cria vínculos. A doutrina espírita não está preocupada em fazer proselitismo ou converter ninguém. Está interessada apenas em fazer o bem, praticar o amor e também a caridade. Então, o maior impacto do nosso trabalho, do nosso irmão Kardec, a gente consegue perceber pela questão dos números. Nós, aqui no Brasil, somos considerados o maior país espírita do mundo. e assim percebemos o quanto essa doutrina chegou de forma coesa, de forma consoladora, de forma pacificadora, de forma amorosa. Há uma doutrina que chega e nos coloca, nos pontua que as soluções para cada um de nós estão em nós mesmos. Através do auto-amor através do amor ao próximo, através de buscar sempre fazer com que a paz seja o nosso principal objetivo, através da doutrina nós conseguimos ser todos os dias evangelizados. E a cada vez que abrimos ali as obras básicas do nosso codificado pelo irmão Kardec, que abrimos o Evangelho, nós conseguimos pensar informações que haviam passado como despercebidas para nós em leituras que fizemos anteriores. Então, por isso, a necessidade da continuidade constante na leitura e no estudo dessas preciosas obras que esse irmão fez a gentileza de codificar, não só para nós, mas para toda a humanidade. Então, eu peço aqui licença para que eu possa encerrar mais esse estudo. mais uma vez agradeço a oportunidade dada por essa abençoada Casa de Oração Centro Cristão Espírita Zico Horta para que eu pudesse estudar mais um pouquinho e aqui compartilhar com vocês. Então, que o bom Jesus nos abençoe e que possamos nos encontrar em outras oportunidades para estudar e nos esclarecermos conjuntamente. Que assim seja. Graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto